Olha a dica especial que eu trago pra você, mas escuta aí com todo carinho, porque olha só, que tal dar aquela mudada na sua casa, dar um toque especial com revestimento 3D? É Direct Borrachas. E a Jéssica explica melhor, né Jéssica? É verdade, são nove modelos, inúmeras cores, imita o gesso, gente, só que sem sujeira. Imagina mudar um ambiente em torno de duas horas, é coisa magnífica. São mais de nove modelos, estamos agora com o lançamento. E é super novidade, mas é só pra você que entra agora no site, directborrachas.net.br. Ah, entra também lá no Instagram, nas redes sociais, você vai conhecer melhor. E o mais bacana, viu gente, que não tem quebradeira, não tem sujeira, é prático. Você mesmo coloca, como ela disse, em mais ou menos duas horinhas aí, pra deixar o quarto do bebê, aquele hall. E é prático, você pode trocar a cada tempo, até porque o custo é muito bom, hein? É muito baixo e estamos com preço promocional. Você que dizer, que viu na gazeta, o valor é 6 reais por peça. Gente, olha que demais, não perca tempo, é directborrachas pra dar aquele toque especial. É isso mesmo.